Santa Cruz tá aqui porque a gente vai falar do nobre, tradicional e simpático Santa Cruz que tá voando na quarta divisão do brasileiro. Falta um empatezinho pra passar pra próxima fase. O próximo jogo é contra o CSA. A Rúden, dia de festa tricolor. 25 mil corações unidos. Primeiro nosso senhor, minha família e depois o Santa Cruz. Hoje eu quero contar de quatro pra lá. Uma paixão difícil de ser traduzida em palavras. A tranquilidade da torcida em campo tinha um nome. Brasão. Tinha tudo pra ser dia dele. Mão dentro da área, pênalti. Brasão correu pra bola. Bom, fica pra outra hora, né Brasão? Quem abriu o placar contra o Potiguar foi o Joelson. Esse senhor com estilo, hein? É o artilheiro do Santa na Série D. Olha aí, vibração do banco de reserva. No último minuto de jogo, o Joelson ainda invadiu a área e foi derrubado. Outro pênalti pro tricolor. Dessa vez o Elvis foi pra bola. E aí sim, ó. 2 a 0. Alegria de volta. Quero o Santa tudo! Quero o Santa tudo! Depois de dois anos! Há dois anos, o Santa não vencia pelo brasileiro no estádio Arruda. E uma terceira divisão! Apenas o terça aí! Pois é, Júnior, não dá pra se acostumar com o Santa Cruz na quarta divisão, né? Eu acho que com o público, né, que leva ao Arruda. Mais de 20 mil pessoas de média. Mas isso é normal, né? Existe um fanatismo muito grande e o Santa tem que voltar à elite. Pois é, difícil ver grandes clubes como o Santa Cruz nessa situação, mas a torcida não abandona. O Santa Cruz na quarta divisão é o Santa Cruz na quarta divisão, né?